Sucesso! Se apaixonou, depois se cruzou Olha você, daqui a minha não fixa a lançar Tassinho fechou, a mata acabou É o que dá a impressão, já tem que dor Vai sofrer, sem a mesa de barca perder Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Vai sofrer, sem a mesa de barca perder Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim Vai sofrer, sem a mesa de barca perder Seu mal, não vai sair num lugar aí, sem mim E outro sax, eu tô com o acordeão Cadê o levo, cadê o levo, cadê o levo E outro trou, o imedis Ciclos do forró A rochaquinha de mix Seu mal, gente Vai! Correção! Correção!